Vamos para as últimas notícias do São Paulo, o elenco do tricolor voltou aos treinos ontem e o treinador Luiz Zubeldia terá reforços para a partida contra o Botafogo nesta quarta-feira no Morumbis pela última rodada do primeiro turno, os laterais Wellington e Igor Vinícius que cumpriram suspensão contra o Juventude poderão ser relacionados novamente, o primeiro tende a ser titular enquanto o segundo agora tem Rafinha como concorrente para a posição, mas na minha opinião o Igor Vinícius é titular, pessoal por enquanto o Igor Vinícius está jogando mais que o Rafinha, até porque o Rafinha está voltando de uma lesão agora quem também pode retornar ao time é o atacante Caleri, que ficou de fora do duelo em Brasília domingo por causa de dores na coxa o desfalque estará no banco de reservas, o treinador Luiz Zubeldia recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão, então um provável São Paulo, pessoal, tem Rafael, Rafinha ou Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas, Ferreirinha, André Silva ou Caleri então esse é o time do São Paulo, o tricolor que empatou com o Juventude e agora está com 31 pontos na quinta colocação do Campeonato Brasileiro enquanto o Botafogo é o primeiro colocado do Campeonato, então o São Paulo vai ter um jogo difícil pela frente, mesmo jogando em casa e o São Paulo está muito perto, pessoal, de rescindir com o Rames Rodrigues uma rescisão amigável entre o São Paulo e o jogador o meio campista foi eleito o melhor jogador da Copa América mas mesmo assim não tende a ficar no São Paulo na minha opinião é complicado falar sobre o Rames, tanto que ele jogou na seleção da Colômbia mas no São Paulo não estava jogando mesmo, não tinha oportunidade, mas quando tinha também não aproveitava muito parecia que ele não estava com a cabeça no São Paulo então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima